I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Vocês já viram essa lindeza aí do nosso sutiã com acabamento todo no viés primavera, né? E pra que nosso sutiã Kátia, né? Em homenagem a todas as Kátias aí do nosso canal e minha irmã também que chama Kátia. Então, pra ele não ficar sozinho... Porque aqui até o sutiã tem seu par. É, tem os casamentos aqui. E aí a gente vai fazer agora a calcinha Kátia. Oh, que delícia, que coisa gostosa! Topíssimo! Então, meninas, vamos lá pro corte. Separa ele aqui, separatinho, que ficou mais gostoso, mãe. Ficou gostosinho. Aí agora a gente vai tá cortando a calcinha básica mesmo. Frente, costa e fundo. Muito vendável, vendo ela bem aqui. E agora a gente vai tá cortando ela. Se dá tempo... Se dá tempo é ótimo, né? A gente confecciona agora também, porque ela é rapidinha pra cortar. E aí a gente vai cortar e fazer ela agora. Posicione aí sua modelagem. E agora é só riscar. Já tá com a cresce do primavera. Se você quiser a modelagem, se você for fazendo primavera, é desse jeito. Se você for fazendo viés méxico, você vai ter que tirar tanto na cintura como na cava, pra não ficar muito grosso. É, na cintura até, se você quiser deixar, né? Pra ficar mais larguinha, até pode. Agora a cava tem que tirar a largura do viés méxico, né? Pra não ficar muito grosseiro. Principalmente embaixo. É uma calcinha asa delta. Veste muito bem. Ela veste muito, mas muito bem. Muito bem mesmo. A gente cortou uma vez as costas, com ela dobrada. Reservamos. Agora a gente vai tirar aqui. Vamos tirar o fundo aqui, nessa parte. Só que eu preciso só de um fundo. Então, não preciso cortar com ele dobrado. Então, vou aproveitar essa parte aqui, pra mim cortar o fundo. Vou dobrar. Lembrando que você que ainda não se inscreveu no canal, Jennifer. Se inscreve aí, meninas, no vermelhinho, né? Assine as notificações em todas, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta, tudo em primeira mão. Não esquece de comentar, compartilhar. Não pular os anúncios. Deixar seu like. Assiste, né? Fala um pouquinho os anúncios. Depois vocês pulam. Que aí é uma forma de você estar abençoando quem tá abençoando vocês todos os dias. Né? Tenho certeza que eu fiz diferença aí na vida de muitas de vocês. E quero continuar fazendo. Então, pra que isso venha a acontecer. Então, compartilhe, comente, se inscreva. Dê seu like aí. Porque o like, o YouTube entende que você tá gostando do nosso conteúdo. Então, ele recomenda pra mais pessoas. E isso atrai mais pessoas pro nosso canal. Consequentemente, aumenta o canal, né? Isso é muito bom. Mais pessoas são alcançadas pela benção. Né? Então, vamos aí. Abençoar todo mundo. Cortei uma vez no algodão, uma vez no... No forro. Na microfibra. Reservamos. E aqui a gente vai aproveitar o mesmo segmento aqui, ó. Aproveitando o nosso tecido. Pra cortar a frente. Lembrando que essa microfibra maravilhosa de risca de giz você encontra lá na Mundo de Aviamentos. Luxo. Manhã tá apaixonada. Tudo manhã quer fazer com isso aqui. E sem contar que é rubi com preto. Ó, que coisa linda. Ô, gente. Tudo que ela vai fazer... Eu nem vou virar ali pra vocês verem na máquina. Tudo que ela vai fazer tá sendo com essa risca de giz. Tá empolgadíssima, moleque. Eu vou pedir preto com branco. E vou pedir... Tem outras cores lá, meninas. Dá uma olhada no site. Qual o site, Jennifer? www.mundiaviamentos.com.br Lá tem separados por categoria. Você vai no bojo aí... Ver todos os tipos de bojo. Todos os modelos de bojo que eles têm lá. É bem organizado o site deles. As rendas têm mil variedades de renda. Quando eu falo mil, não é brincadeira não, viu? Você fica doido. Mil variedades. Eu só vou tirando print. Aí depois eu falo assim... Meu Deus, que tanto print. Aí eu faço... Vai fazendo a seleção. Ai, Jane. Deixa a minha rede falar. Depois é eu que sou interrompendo as pessoas. Ai, eu... Aí depois ela pega e fala assim... Toma aqui. Manda lá pra dona Munti. Aí eu que tenho que digitar código por código. Senão manda só o print. Já tira o print do código. É prático. É prático. Tira um tempinho aí pra fazer isso. Então tá aqui nossa calcinha Kátia cortada. A gente vai agora pra overlock. Eu vou fazer ela... É... Diferente das outras... É... Calcinha na primavera que eu já fiz. Tá bom? Então vamos lá pro nosso passo a passo. Amores, aqui na overlock... A gente vai pegar o nosso direito... Pra cima. Já falei que a calcinha asal delta veste muito bem. Ó... Direito com direito. Nosso passo normal. E agora direito... Direito com o avesso da calcinha. Pronto. Coloca os três juntinho. Costura do lado do fogo de algodão. Se você quiser. Ó... Aí agora fica tudo embutido. Tudo embutidinho. Aí agora você vai fazer... A mesma coisa com o fundo. Pega ele. Pega o direito dele. Olha aí onde é que é o direito dele. Tá certo? Direito com direito. Não tem mistério. E se tiver nós desvenda ele. Direito com direito. Seu fundilho tá aqui pra baixo. Pronto. A gente vai encontrá-lo. Açou. A gente pega ele aqui agora e coloca aqui junto. Açou. Foi ótimo. Açou. Aqui bota os três juntos. Faz o seu sanduíche aí. Ó. Sanduíche. Tem gente que não embute o fundo, não. Tem gente que não embute nada, mas... Peças profissionais. Costura embutida ao luxo. Ó. Aí desvira. Vai ficar embutido todas as partes, ó. Agora você vem aqui e refila. Mesmo que a gente vai passar o... Primavera. Mas eu gosto de fazer essa união. Facilita a nossa vida. Pronto. Só que nos outros, vocês lembram? Nas outras calcinhas que a gente ia passar o viés. Eu fiz ela fechada, né? Eu fechei aqui as laterais pra poder passar o viés. Essa aqui eu vou passar o viés toda aberta. Que é outra opção que vocês têm. Tá bom? De fazer diferente. Vamos lá. Olha a lindeza que eu tô fazendo, meninas. Um aro V. Se vocês quiserem, bota aí que eu gravo. Tu acha que não? Aí agora... Tá gravando? Eu tô. E cadê o viés? Serrinha? Primavera? Tem que buscar. Amores, aqui na reta. Que eu gosto de botar na reta. Eu vou colocar... Sempre deixo um espaçozinho pra poder ter um apoio. Deixa eu mostrar as meninas aqui. Costura sem puxar primeiro. Tá vendo essa gretinha aqui? Foca aí, Janice. Você tá chegando perto demais. Essa greta aqui... A sua costura reta tem que passar aqui dentro da greta. Pra na hora que virar, só mostrar o biquinho, viu? Não pra ver se tem malamanhado pra passar a costura no meio aí, não. Aí, o que que eu faço? Deixa eu pegar a fita médica, gente. Dá pausa aí. Meninas, da minha agulha... Da minha agulha até na greta da máquina aqui, dá oito e meio. Oito e meio. Alguém me perguntou aí. Aí, o que que eu faço? Eu venho até aqui no oito e meio e vou puxar... Quanto, Lu, pra ficar legal? Eu vou puxar um e meio. Um e meio. Daqui pra cá. Ó. Até a greta sem puxar. Não estou puxando nada. Ó. Da greta aqui tem um e meio. Aí, o que que eu faço? Com a minha unha, eu pulo pra um e meio. Seguro tudo e puxo tudo. E costuro agora dentro da gretinha do elástico. Ó. Agulha dentro. Eu não faço essa medida porque eu já tenho noção, né? De mais ou menos quanto é um e meio. Aí, então, eu venho aqui na gretinha da máquina e meço aqui um e meio. E aí, faço o mesmo processo. Sem puxar até aqui. Daqui, eu puxo pra cá. O elástico e puxo um e meio. Aí, agora, puxo tudo. É o mesmo processo, ó. Venho aqui até na gretinha. Puxo um e meio. Puxo tudo. Ô, Lu, pra que você puxa aí tudo pra não estourar? Ó. Venho aqui até na gretinha. Puxo um e meio. Puxo tudo. Costuro na gretinha. Agulha dentro. De novo. Venho até aqui. Sem puxar. E puxo um e meio. Se você quiser marcar, pra que a sua peça fique tensionada por igual, é bom você marcar. Você que não tem prática. É bom você marcar, ó. Chegou aqui. Mesma coisa. Um e meio. Aí, agora, segura aqui. E puxa tudo. Faz a mesma coisa do outro lado. Já aproveita e já aproveita e já insere aqui, ó. Costura um pouquinho pra ficar o espaço pra você puxar. E é o mesmo processo, ó. Puxa até aqui sem puxar e puxa um e meio. E puxa tudo. Faz aí até sair lá fora. A gente se encontra na três pontinha agora. Amores, aqui na três pontinha ou aí na sua zigue-zague, você vai deixar aqui liso. Não vai puxar, não. É só deixar liso. E aí você mantém a liso e deixa a máquina puxar. Ó. A própria máquina, ela puxa. Porque muitas pessoas reclamam de peça que fica desbeiçada. Isso aí é tensão desigual. Ou se não, quando a pessoa vai rebater, a pessoa acaba puxando. Eu só puxo aqui na hora dos encontros da máquina. Que aí fica mais grosseiro. Aí eu tenho que dar um supetãozinho pra poder passar. Porque senão fica costurando no mesmo lugar. Mas no mais é só deixar liso e deixar a própria máquina puxar, ó. E vai fazendo isso até chegar no final, porque o outro lado eu já fiz pra adiantar, que é o mesmo processo. Aí agora a gente vai lá na overlock, fechar uma lateral. E passar o bies na cintura. Pra mostrar pra vocês como é que ficaram. Ó. Ai que linda. Dá pra ver, Dina? Dá. Então vamos lá. Aqui, meninas, vocês vão pegar, ó. E posicionar o bies aí, ó. Na pontinha aí, ó. Igual o bies mexo. Eu tô fazendo essa forma aqui, que eu acho até mais... Rápida. Mais rápida. Não fica grosseiro. Tá vendo? Mas o outro jeito... Ó o encontro perfeito. O outro jeito não tá errado. Tá bom? Tô te mostrando, mostrando pra vocês outra forma de fazer. Diferente, tá bom? Vamos lá na reta. Aqui na reta, é o mesmo processo. Deixa um pedacinho lá, pra gente ter apoio na hora de rebater. Costure na gretinha. E o mesmo procedimento. Vem aqui, puxa um centímetro e meio, estica tudo. E costure na gretinha. Mesmo processo, ó. E não vou mostrar tudo, por hoje não ficar longo. Mas é isso aqui até... Sair fora. Aí a gente se encontra... Lá na... Três pontinhos. Meninas, aqui ó. Já passei lá. Estamos na três pontinho. Aqui você apara qualquer excedência. Que na hora que você... For virar e que for sobrar. Aí você já aproveita, já tira. Dá uma refiladinha. Mas o bom mesmo é você tentar não deixar. Porque isso já adianta serviço da gente. Isso aqui é chato pra fazer e demorado. Mas apara direitinho, né? E aqui é o mesmo processo. Deixa eu ver se minha bombina tem linha. Pra não parar no meio da estrada. Aqui a gente vai passar na cintura. Vai ser o mesmo processo, ó. Já coloquei minha etiqueta aqui posicionada. Mesmo processo das pernas. Deixa a máquina puxar. Aqui eu tinha colocado um alfinete. Vou tirar. A centralizada. Centralizada. É só fazer isso. Esticar. Segurar. E fazer isso até sair lá fora. A gente se encontra na overlock agora. Na overlock a gente vai colocar aqui. Ponta com ponta. E vamos inserir lá embaixo. Fechando uma linha grande. Perfeito. Ok? Agora vamos pros arremates. Aqui a gente vai pregar o lacinho no meio. Já marquei meu meio. Já centralizei. De boas. Agora vem do outro lado a mesma coisinha. Prontinho. Tira suas linhaiadas. Cuidado com essa tesourinha. Que essa tesourinha é navalha. Navalha mesmo. Ela pode botar a sua peça a perder se você não vigiar. Aí agora aqui. Vamos arrematar logo. Mesmo processo das outras. No outro processo você não precisa mais fazer isso aqui. Que você já arremata, né? Ultrapassando o elástico. Mas nesse aqui tem... É como no México esse aqui. Esse acabamento. Joga a sua cordinha pra trás. Igualzinho nas outras calcinhas. E costura em cima da overlock. Pronto. Vamos na mesa. Meninas, olha a gostosura que ficou esse conjunto, Kátia. Olha a lindeza. Olha a lindeza. Olha a lindeza. Bem gotoso. Bem feitinho. Não faz vergonha você oferecer pra seu ninguém um conjuntinho básico desse. Tá perfeito. Ô Lu, por quanto eu vendo um conjuntinho desse? Eu vendo de 50 reais. Né? A sugestão é aí. 45, 50 reais. Né? Mas aí vai de cada região. De quanto você comprou seus produtos. Se você paga muitas despesas. Vai variar conforme o seu... Eu fiz outra aqui, ó. Eu sou dessas. Essa aqui eu dei mais uma cavadinha. Aí ficou linda também. Então você pode tá fazendo aí todos os tamanhos. P, M, G, G, G. Aqui eu não faço muito P porque... Aqui geralmente o pessoal não usa muito P, né? Mas M, G, G, G. Pode fazer que vende sim. Então fica aí. Fazendo lindeza. Compartilhe, comente, se inscreva. Deixe seu like pra nós. E não pule os anúncios também. Beijo, beijo, beijo. Beijo! Tchau!